O dia 5 de janeiro é um dia histórico para o Orfeão de Almeirim. Assinala 23 anos, os mesmos que leva o grupo a cantar as janeiras anualmente no Conselho de Almeirim. Este ano, o Orfeão visitou mais de 100 casas particulares ou estabelecimentos comerciais. O Orfeão de Almeirim foi criado em 1993 no seio da Banda Marcial de Almeirim. Organizou-se depois com uma associação cultural legalizada. Em 1997 tornou-se associado do Inatel e em 1999 alcançou o Estatuto de Utilidade Pública. A grande jornada pública prende-se com o cantar das janeiras. A Almarinense TV acompanhou a noite do aniversário da associação. Registou os melhores momentos e conversou também com José Alberto Moreira, o presidente da coletividade. No 23º ano mantemos isto por tradição e enquanto nós pudermos continuamos sempre com esta volta pelo Conselho, em geral. Temos a volta quase ao Conselho todo. Só o Benfica de Arbadeus por acaso é que não vamos. Mas de resto temos a volta ao Conselho, que é uma tradição que nós gostamos. Angariandamos alguns fundos e pronto, convivemos com as pessoas. Como é que tem corrido? Qual é que tem sido a receptividade? Sim, boa. Começámos no sábado no restaurante, no domingo fomos para a Raposa, hoje é a primeira em Almarin, mas tem corrido geralmente bem. Claro que temos que olhar à situação financeira que as pessoas têm isso assim, mas tem corrido praticamente bem. Em alguns casos como este há também aqui a possibilidade de beber uma ginginha? Sim, sim, sim. Há muito. Por exemplo, no sábado foi zona de restaurantes, é menos propícia para isso. Mas ontem, por exemplo, na Raposa, aquilo era de porta em porta, tínhamos que parar para comer e beber, isso assim. Passámos lá a tarde inteira para fazer, à volta de 17 casas, mas passámos lá a tarde inteira. Já não existe início de ano novo sem esta tradição? Não, não é possível. É uma tradição nossa e é uma maneira de, de facto, nós conseguirmos angariar algum dinheiro para a sobrevivência do Orfeão ao longo do ano. Portanto, temos algumas viagens ao estrangeiro. Este ano há previsto uma deslocação em julho ao Faial, num intercâmbio com o couro açoriano. Eles virão cá agora em abril ao nosso concerto da primavera e depois nós vamos lá em julho às festas do meio. O Orfeão, nota-se também aqui a presença de alguma juventude, não é? Só aquelas pessoas mais velhas. E isto, claro, o Orfeão não está aqui, o grupo coito, porque nós fizemos isto em dois grupos, para não se massacrar muito, porque são sete dias que andamos coito. E então os grupos fazem alternado, o que vem ontem não vem hoje, o que vem hoje não vem amanhã, e então fazemos assim salteado. O grupo está mais ou menos em metade do grupo. O grupo está mais ou menos em metade do grupo.